A CIDADE NO BRASIL Lá na minha aldeia há um belo arraial Uma festa tão linda, uma festa especial Lá na minha aldeia reina a folia Com par ou sem par, danças a terceiro dia Lá na minha aldeia há um belo arraial Uma festa tão linda, uma festa especial Em pleno Alentejo há uma terrinha Que eu tanto desejo, de casas branquinhas De gente alegre e trabalhadora É aldeia velha, terra encantadora E todos os anos, em pleno Agosto Há uma grande festa que junta lá todos O cheiro no ar do belo frango assado Vem para provar gente de todo lado Lá na minha aldeia reina a folia Com par ou sem par, danças a terceiro dia Lá na minha aldeia há um belo arraial Uma festa tão linda, uma festa especial Lá na minha aldeia reina a folia Com par ou sem par, danças a terceiro dia Lá na minha aldeia há um belo arraial Uma festa tão linda, uma festa especial Em pleno Alentejo há uma terrinha Que eu tanto desejo, de casas branquinhas De gente alegre e trabalhadora É aldeia velha, terra encantadora E todos os anos, em pleno Agosto Há uma grande festa que junta lá todos O cheiro no ar do belo frango assado Vem para provar gente de todo lado Lá na minha aldeia reina a folia Com par ou sem par, danças a terceiro dia Lá na minha aldeia há um belo arraial Uma festa tão linda, uma festa especial Lá na minha aldeia reina a folia Com par ou sem par, danças a terceiro dia Lá na minha aldeia há um belo arraial Uma festa tão linda, uma festa especial Lá na minha aldeia, reina a folia Com par ou sem par, danças até ser dia Lá na minha aldeia, um belo arreial Uma festa tão linda, uma festa especial Lá na minha aldeia, reina a folia Com par ou sem par, danças até ser dia Lá na minha aldeia, um belo arreial Uma festa tão linda, uma festa especial Lá na minha aldeia, reina a folia Com par ou sem par, danças até ser dia Lá na minha aldeia, um belo arreial Uma festa tão linda, uma festa especial Lá na minha aldeia, reina a folia Com par ou sem par, danças até ser dia Lá na minha aldeia, um belo arraial Uma festa tão linda, uma festa especial